Vai fazer a prova da PM em São Paulo e está sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Esse vídeo é a parte 2 de uma série original do Matemática para Passar que vai te ensinar a estudar matemática, o Como Estudar Matemática, parte 2. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E agora vamos lá direto ao que interessa. Galera, a maior dificuldade que os alunos têm é interpretar as questões. E para isso nós criamos o método dos 50. Inclusive, está disponível uma aula que nós chamamos de aula IQM. Nessa aula, pessoal, nós te ensinamos a resolver, a interpretar qualquer questão de matemática, qualquer uma aula IQM. Renato, como é que eu faço para participar da aula IQM? Aqui embaixo, na descrição, tem o link de aula IQM. Clica e vem assistir. Está sensacional. Essa aula vai ficar disponível apenas até sexta-feira agora, 1º de maio de 2020, às 11h59. Está bom? Então, até às 11h59 desse dia. Então, não perca tempo. Acabou essa aula. Vai lá assistir. Essa aula está sensacional. A aula IQM. Agora vamos lá. Aprender o que é o método dos 50. O método dos 50 é um método muito prático para você interpretar os problemas. Por que 50? Porque uma vez que você interpreta os problemas, você resolve os 50% dele. Então, vem comigo. A tabela a seguir apresenta o número de usuários internos atendidos por um departamento de uma determinada fundação, de segunda a sexta-feira da semana anterior. Está aí. Com base nessas informações da tabela, é possível afirmar que o número médio, opa, legal, de atendimento diário naqueles dias foi, pô, questão é de quê? Média. Está aqui, pediu o número médio, questão é de média. Olha o método dos 50 aí na tua vida. Olha como é poderoso. Agora, entra o método MPP para você resolver. A média, sempre que você tiver que achar a média de qualquer coisa, você soma e divide pela quantidade. Está legal? Então, média, como é que você faz? Soma e divide pela quantidade. É assim que você faz média. Está bom? Então, como é que a gente faz média? Soma e divide pela quantidade. Cara, quando você somar todos esses caras, já vai dar aqui o total. Já foi bem legal com a gente. Então, a média aqui, galera, vai ser a soma de todo mundo, que é 235, dividido pela quantidade, que é 1, 2, 3, 4, 5. 235 dividido por 5. 235 dividido por 5. Cara, pega esse bizu que eu vou te dar agora, que ele é muito poderoso. Essa conta é até simples, mas uma vez que você sabe isso que eu vou te ensinar, você ganha tempo em outras contas mais complexas. Como assim? Bota na sua cabeça. Toda vez que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Aqui vai ser 23. Olha só, o primeiro número na letra A é 1, na letra B é 1, na letra C é 2, na letra D é 5 e na letra E é 4. Reparou? Como o primeiro número nas opções é 1, 4 ou 5, esse primeiro número aqui da divisão só pode ser 1, 4 ou 5. Por que isso é muito interessante? Porque você está eliminando aquela coisa de ficar multiplicando para encontrar. Então, aqui vai ser 1, 4 ou 5. Aqui vai ser 4. Opa! Daí eu elimino a A, B, C e D. E nem faço a conta. Só pode ser a letra E de eu vou passar na PM São Paulo com meta da MPP. Acabou. Então, quanto dá isso daí, galera? 40 e 7. Morreu. Está aí. Qual o valor da média? 40 e 7. Gabarito, letra A. É, muito bom. Zero trauma. Entendeu como é que funciona o tempo? Ah, Renato, mas a conta dá 47? Cara, tem que dar. Por que tem que dar? É o único número que começa com 4. Ah, mas Renato... Aí vem o pessimista. Ah, Renato, se não der, questão anulada, filho. Ou você errou a conta. Está legal? E aí o passo a passo para você interpretar a aula IQM. Acabou aqui. Assiste e vem comigo que aqui é de verdade. Então, vamos lá? Comigo! Vem! Deixa eu fazer minha divisória aqui. Vem! Em uma empresa, trabalham 150 funcionários. Sublinha aí. E 60% deles são homens. Opa! Olha o método dos 50 aí. Já sei que o problema é de porcentagem. Mas Renato, por que eu já sei que o problema é de porcentagem? Porque ele deu porcentagem. Simples. Não acredito que sempre é assim. Sempre é assim. Você só não sabia disso. Sempre vai estar na questão. São homens. Entre as mulheres, 15% já tem netos. E entre os homens, 20% também já tem netos. Beleza? Aí ele pede o número total de funcionários que já tem netos. Ele quer o número total de quem tem netos. Aí você, ai meu Deus, eu não sei porcentagem. Gente, sabe sim. Sabe por que você sabe porcentagem? Por que, galera? Vou fazer na árvore, tá? Por que você sabe porcentagem? Porque você vive. Por exemplo, você vai numa loja comprar um produto, sei lá, uma TV que custa mil reais. Você tá com o dinheiro na mão, você quer desconto. Aí você pede, ah, qual desconto que eu tenho? Aí o cara fala pra você, ah, o desconto é de 10%. Cara, eu garanto que tu rapidinho calcula qual o percentual de desconto que tu teve e quanto tu vai pagar. Tu não fez aí de cabeça? É, realmente. Pô, mil, 10% é 100, eu vou pagar 900. É isso, cara. Tá entendendo? Mano, é isso. É isso. É isso. Então vem comigo aqui. O total é 150. E aí eu tenho que 60% são homens, vou botar aqui homens, representam 60% de 150. Homens representam 60% de 150. E as mulheres, 15% tem netos. Então eu vou ter que achar aqui as mulheres. Galera, como é que eu faço pra achar 60% de 150? Galera, existem várias formas. Mas aqui no método MPP, o que a gente fala? A gente fala que quem tem 10 tem tudo. Se você acha 10% de 150, pra você achar 60, é só multiplicar por 6. Tá? E como você faz pra achar 10%? Você volta uma casa, divide por 10, como queira. Ou seja, 10% de 150 é 15. Mas eu quero 60. Então eu pego 15 e multiplico por 6. 15 vezes 6, isso daí vai dar 6 vezes 5, 90, né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 90. Então, são 90 homens. Consequentemente, são 150 menos 90. Ou seja, são quantas mulheres? Galera, são 60 mulheres. Beleza? Tudo bem aí? Zero trauma? Tranquilo, tá comigo, né, guerreiro? Aí agora ele diz que 15% das mulheres têm netos. Então eu vou botar aqui, ó. Mulheres com neto. 15% de 60. Tudo bem? E ele diz também que os homens com netos... Viu, é só ter paciência. Homem com neto, 20%, ou seja, aqui é... Eu vou botar aqui 20% de 90. Beleza? É isso. Tá aí. Acabou. Como é que eu faço para achar 20% de 90, galera? Eu acho 10, tá aqui, ó. 90. Volto uma casa, é 9. Vezes 2, 18. Então aqui vai dar 18. Como é que eu faço para achar 15% de 60? Galera, tem vários métodos. Eu gosto de fazer assim, ó. 15%... Eu faço 15 vezes 60. No final, volto dois casos, tá bom? Sempre volto dois casos. 15 vezes 6. Já vimos que isso daí é 90. 15 vezes 6. Eu faço 15% de 60. Vamos lá. 15 vezes 6. Isso daí vai dar... Faz a conta, né, Renato? 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Isso daí vai dar 900. Beleza? Vai botar 9 mil. 900, tá maluco? E agora eu volto duas casos. Quanto dá isso? 9. Então, quantas mulheres já tem netos? 9. Acabou. Beleza? Você pode achar 10%, achar 5, no quebra-quebra. Eu prefiro multiplicar e voltar duas casos. Dá 9. Beleza? Agora, o que ele quer, galera? Ele quer, na real, o total de funcionários que já tem neto. Pô, são 18 homens que tem neto, mais 9 mulheres. Então, o total que já tem neto vai ser 18, mais 9, que dá 27. Morreu. Zero trauma. 27. Qual o gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória na letra A. Muito bom, né? Legal demais. Bem legal essa questão de porcentagem. Você pode montar essa árvorezinha. A gente chama de árvore. Eu vou montando aqui e vou encontrando todo mundo para não me estressar. Show? Se você está se preparando para o concurso da PM São Paulo, cara, intensifica. Matemática é diferencial. Não dá para você passar no concurso da PM São Paulo sem mandar meia de matemática. Diversos de nossos alunos mandaram mal, fizeram o curso, mandaram bem e estão lá dentro. Então, presta atenção, meu irmão. Não perde isso, tá? Bora lá. Próxima. Bora. Beto e Joel trabalham no mesmo setor de uma empresa. Em determinado dia organizaram juntos um total de 144 pastas. Então, juntos eles fizeram 144 pastas. Sabendo que o número de pastas organizadas por Beto foi 4 quintos do número de pastas organizadas por Joel. Então, o número de pastas que Joel organizou a mais do que Beto foi... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer essa questão? Não estou vendo o método de 50, não. Então, separa aqui. Total é 144. Vamos separar. Ele diz que o Beto... Então, eu escrevi assim. O Beto organizou 4 quintos do Joel. Então, o Beto foi igual a 4 quintos do Joel. Correto? E aí, ele pede o número de pastas que Joel organizou a mais que Beto. Ou seja, ele quer o Joel menos o Beto. Porque toda vez que falar o número de pastas que um fez a mais que o outro... Toda vez que falar que um fez a mais que o outro... É a diferença. Então, ele quer o Joel menos Beto. Aí, você vai olhar para cá e vai falar... Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Quem é da família MPP não está com esse meu Deus. Por quê? Já aprendeu razão e proporção. E aprendeu o que eu falo. Toda vez que a questão te der isso aqui... Beto 4 quintos do Joel... Você vai armar a razão entre eles. Com o que ele falou primeiro em cima... E quem ele falou depois embaixo. Ou seja, Beto sobre Joel... É igual a 4 quintos. Acabou. Renato, é para fazer isso sempre? Só toda vez. E se ao invés de 4 quintos fosse 2 terços? Sem problema. Beto é 2 terços do Joel. Beto sobre Joel, 2 terços. Acabou. É sempre isso. Apenas siga o método. Por que isso? Porque aí... Entra numa questão de razão. E tem o mantra do método MPP. Qual aumenta o mantra? Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o K. Vou colocar o K aqui. Show? Colocar o K. E vou resolver. Por quê? O total, galera... O total é a soma de geral. O Beto passa a ser 4K. O Joel, 5K. Então, 4K mais 5K é igual a 144. Renato, eu não entendi esse K. O K, galera, é chamado de constante de proporcionalidade. Resumindo. O K, pode ser qualquer letra, ele é o número que você multiplica o 4 e o 5 para quando somar dá 144. Está legal? Porque quando eu tenho uma razão, ela mostra que o Beto é múltiplo de 4 e o Joel é um múltiplo de 5. Mas qual o múltiplo? O múltiplo que quando eu somar vai dar 144. Aí, para isso, a gente bota o K. Tudo bem? O K, O K. 4 mais 5, 9. Renato, então, questão de razão faz sempre assim? Sempre. Lembra do nosso mantra. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Tudo bem? 9 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 144 divididos por 9. Daí, o valor do K é 16. Está bom? O valor do K é 16. Beleza? Esse é o valor do K, 16. Maravilha, maravilha, maravilha. Esse é o valor do meu K. Agora, vem cá. Ele quer o quanto o Joel fez a mais que o Beto. Então, eu vou achar o Joel, vou achar o Beto e diminuir. Então, o Joel foi 5K, 5 vezes 16. Isso daí vai dar quanto? 5 vezes 16, 80. E o Beto fez 4 vezes 16. 4 vezes 16. Quanto é 4 vezes 16, galera? Essa conta vai dar 64. Agora, ele quer o Joel menos o Beto. Ou seja, vai ser 80 menos 64. Porque ele quer o Joel menos o Beto. 80 menos 64. 80 menos 64, isso daí vai dar 16. Show? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Maravilha, né? Letra C, bem legal essa questão. Muito bacana para a gente diminuir aí. Show? Questão, coloquei aqui embaixo. Vou te ajudar, hein? Coloquei aqui embaixo uma aula de razão que tem esse mantra gratuita aqui no YouTube, tá? E não esqueça, assista a aula IQM. É uma aula onde nós ensinamos vocês a interpretarem questões de matemática. Isso mesmo. Você vai interpretar a questão de matemática. O que a gente ensina lá, você consegue interpretar. Vou colocar em qualquer outra disciplina, tá? Você vai ver o caso de sucesso lá da nossa aluna, que aplica isso em outras disciplinas. Tá bom? E eu te mostro tudo lá. Vai lá. Ah, como eu faço? Está aqui no YouTube? Não, não é no YouTube. Só nesse link. Você só vai poder assistir até sexta-feira. Está aqui embaixo o link. Beleza? Considere uma representação escala feita em uma malha quadriculada retangular em que os quadrados são todos iguais e têm um centímetro de lado. Então, tudo ali é igual, tem um centímetro de lado. Um carro sai do ponto A, passa pelo ponto C e chega ao ponto E. Então, o cara foi do A, passou pelo C, chegou no E. Show? Zero trauma. Deixa eu apagar isso aqui porque já está aqui, né? Conforme de cada na figura. Se cada centímetro, olha, cada centímetro representa 500 metros. Galera, bota na tua cabeça. Cada é a mesma coisa de 1. 1 centímetro é 500 metros. Tá legal? Então, a distância percorrida pelo carro de A até E, seguindo a rota indicada no desenho, é igual a... Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que achar a distância. Galera, para isso, olha o Thundercat Hall aqui. Você vai ter que fechar o Pitágoras. Olha aqui contigo. Vai ter que fechar o Pitágoras. Deixa eu apagar aqui. Para isso, você vai ter que fechar o Pitágoras. Olha o Pitágoras aqui. Se eu fechar aqui, eu vou formar o Pitágoras. Tá legal? Pega o bizu. Você vai ver daqui. Você precisa achar essa parte preta aqui. Então, você fecha o triângulo. E ali é a mesma coisa. Você vai fechar o triângulo aqui. Tá vendo? O bizu é esse. Foca no triângulo que é formado do início até o fim de onde eu quero. Beleza? E aqui eu posso garantir que, como são 8 centímetros, cada um vale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, cada pedacinho vale 1. Isso daí ele já tinha falado, né? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui vale 6. Beleza? E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse aqui vale 8. Tudo bem? 6, 8. Agora, ali do outro lado. Esse aqui vale 1, 2, 3, 4. E esse aqui vale 3. Olha que legal. Vou ter que jogar o teorema de Pitágoras. Mas, aluno MPP não dá mole. Antes de sair tacando conta no Pitágoras, a gente vai ver se é um triângulo Pitagórico 3, 4, 5 ou 5, 12, 13. Vamos ver o 3, 4, 5, que é o que mais cai. Galera, o que é o triângulo Pitagórico? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Sempre. Tá? Mas, Renato, eu não sei quem é a hipotenusa, quem é a cateto. Gente, olha para cá. Aqui o triângulo que eu estou desenhando. A hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Sempre, Renato, só toda vez. A hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. E o resto é cateto. O maior problema é que a vida inteira você fica tentando encontrar quem é cateto. Você não quer mais fácil saber quem é a hipotenusa. Porque se é a hipotenusa, se essa é a hipotenusa, o resto é cateto. Acabou. Deixa eu apagar aqui. Agora vamos resolver. Caramba, Renato, legal. Só com essa dica, eu já vi que aqui é 3. Aqui é 4. Aqui só pode ser 5. Já achei um pedaço. Ai, meu Deus. E a outra? Deixa eu tirar aqui que ficou feio. Ficou feio para caramba. Deixa eu tirar que ficou feio. Ficou feio. Estragou meu desenho. Ficou bonitinho para vocês entenderem. 8. Beleza? E o outro? Galera, nem sempre vão estar os triângulos. O triângulo vai estar com 3, 4, 5 certinho. Pode estar um múltiplo. Aí você vai ver. Quem é 6? 3 vezes 2 é 6. Opa. 4 vezes 2 é 8. Repara. Ele pegou esse triângulo 3, 4 e 5 e multiplicou por 2. Então aqui só pode ser o 5 que está faltando, vezes 2. Ou seja, esse pedaço vale 10. Daí eu tenho que a distância do cara que o carro percorreu é 10 mais 5. Ou seja, a distância foi 15 centímetros. Acabou. Essa foi a distância. Ok? Essa foi a minha distância. 15 centímetros. Ok, ok? Zero trauma aí? Só que ele fala aqui que 1 centímetro representa 500 metros. Então eu vou ter que achar quantos metros tem ali. Cara, se 1 centímetro é 500 metros, 15 centímetros vão ser 15 vezes 500. Que dá 7.500 metros. Mas, Renato, não tem essa resposta. 7.500 está tudo em quilômetro. Cara, qual você marcaria? Letra E. Marca o V da vitória. Por quê? É a única que tem 7 e 5. Até porque se você transformar para quilômetro, é só voltar 3 casas. Isso daí dá 7,5 km. Tá legal? É isso aí. 7,5 km. Marca o V da vitória. Letra E. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tranquilo aí. Foi? Pegaram aí? Essa? Bem legal. Também coloquei uma aula de Pitágoras aqui, meu irmão, para te salvar. Vou te ajudar mais ainda. Tá? Coloquei. Galera, se você seguir isso que eu estou te ensinando, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com o Jorge. Fala, galera do Método MPP. Passando para agradecer a imensa gratidão que tenho por vocês. Onde me ajudaram muito na prova do último concurso da Parapolícia Militar de São Paulo, 2019, barra 2. Onde tive a imensa felicidade de quase gabaritar a disciplina através do método de ensino de vocês. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado você por ter vindo aqui nos dar essa alegria, né? Porque esse é o nosso motivo de saber que nós estamos ajudando as pessoas. E é isso que nos move. Se você quer o passo a passo do Método MPP para arrebentar na prova da PM São Paulo, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Aqui na descrição tem o link do curso. É o nosso curso para a PM São Paulo de Matemática. Você ainda tem mais quatro bônus. É esse curso que está fazendo essa transformação na vida dos nossos alunos. Beleza? Então, clica aí, meu irmão, e vem que está sensacional. Assiste também uma aula do próprio curso lá. Clica lá, assiste uma aula do curso e bora aprender. E aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook. As do Matemática para Passar estão aqui embaixo. Segue a gente lá, que lá tem mais conteúdo. Todo dia tem conteúdo, tá bom? E a nossa mensagem. Para ter o que nunca teve, faça o que nunca fez. É simples. Ah, eu tenho o sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo. Você nunca teve. Então, faz o que você nunca fez. Ah, eu nunca estudei de maneira correta. Então, passa a estudar de maneira correta. Ah, eu me dediquei pouco. Então, passa a se dedicar muito. É simples. Para você ter o que nunca teve, faça o que nunca fez. Cara, hoje eu tenho 34 anos. Quando estou gravando esse vídeo, eu tenho 34. Não, 34 não. Tenho 35. 35. Eu estou com 35 anos, cara. E aos 19, eu abri mão de muita farra. De muita coisa. Amigos me chamavam, eu não ia. Por quê? Eu queria chegar onde eu cheguei. Então, abri mão de muita coisa. Para eu ter o que eu nunca tive, eu fiz o que eu nunca tinha feito. Deixei de sair, deixei de fazer essas coisas todas para estar aqui hoje, você te ajudando. Tá? Então, é isso. Faça isso. Tá bom? Para vocês terem ideia, com 23, 22, 23 anos, eu já dava 60, 70 tempos semanais. Tá? Então, abriu a vida. Ficou há 23 anos. Muita gente quer zoar e tudo mais. Eu também queria, mas não dava. Ou trabalhava, ou isso. Então, para ter o que eu nunca teve, faça o que eu nunca fiz. Então, faça isso. Valeu? Galera, muito obrigado. Um abraço. Foi um prazer. Aguardo vocês nas aulas do curso e nessa série aqui original, Matemática para Passar, Como Estudar para a PM São Paulo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.